Olá meus óbvios espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou mostrar pra vocês como alcançar a área secreta do jogo, tá? Lembrando aí que vocês vão ter que ter uma peninha, tá? Nessa fase aqui ó, do Nut Plains, vocês conseguem uma peninha, tá? No primeiro, no primeiro inimigo ali que aparece, no primeiro inimigozinho voador, né? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a peninha, como já tô com a peninha, não vou fazer isso, tá? Pra não demorar tanto tempo, vamos entrar aqui no castelo, né? Donut Ghost House O que vocês vão fazer? Vocês vão voar aqui ó, vamos pegar uma embalinha aqui, vão ter nesse lugar que cai aqui ó, aí vocês voam lá em cima Aí beleza, agora é só ir pra frente Beleza, cai aqui, tem umas vidas Tem umas vidas aqui, se vocês quiserem pegar, vocês pegam, se não quiser, não precisa Mas deixa eu sair daqui logo que os fantasminhas já tão aloprando aqui já Vamos lá Aí ele vai abrir aqui a área secreta Bem facinho, bem simples Só que ele tá bem escondido, né? Então vocês tem que... Vamos ver aqui Era pra ter acertado o cogumelo, só que... É, do jeito não ia dar mesmo Ah, agora acertou o cogumelo Deu bônus bem na hora da... Da área secreta Então tá aí ó Top Secret Area Se entrar aqui, né? Vai ter lá o... Vai ter aqui duas florzinhas No caso, se tiver pequena, ele vem o cogumelo Só bata em uma Aqui tem um Yoshi, aqui tem uma pena Né? E aqui tem outra pena Então é isso Espero que tenham gostado Vamos ficando por aqui, até o próximo Tchau Tchau